Eu estava em uma audiência, servindo de testemunha para a empresa em que eu trabalho, no Tribunal do Trabalho. E quando nós ficamos sabendo desse carro, ele tinha caído. E quando nós chegamos aqui, o que nós não imaginávamos que fosse justamente em cima do nosso veículo. E quando nós chegamos aqui, deparamos com uma cena lamentável dessa. E agora a gente espera, a gente vai correr atrás aí para ver se a prefeitura arca com os nossos prejuízos. Com relação à causa da queda da Ávila, a Secretaria de Meio Ambiente já foi acionada, isso aqui já está a caminho. E é o órgão responsável por melhor esclarecer com relação a essa queda. Porque nós devemos tratar das consequências, no primeiro momento. Quais foram as consequências? No primeiro momento nós verificamos que não houveram vítimas, apenas danos materiais. E a interdição da vida. A SEMA está a caminho e nós vamos trabalhar em conjunto. Os órgãos da segurança pública, justamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu estava sentada aqui, aí eu fui mexer com duas crianças que vinham passando, que eles são meus amigos, né? Quando eu vi aquilo, vinha vindo assim, câmera lenta, né? Uns cinco minutos, mas que ele estourou. Pá! E foi um estudo muito grande e todo mundo correndo. E aí estourou todos os cabos de energia e mano, eu não sei nem onde eu estava. Entendeu? A senhora também trabalha por aqui, é o prejuízo, né? É, com certeza. Com certeza. O cara vai ficar agora o dia todo sem trabalhar. Vamos embora pra casa. Agora a gente ficou sabendo que na região toda está sem energia. Como é que você vai ficar seu trabalho? Olha, o pessoal que trabalha, eu não trabalho com energia, né? Mas eu trabalho aqui, tenho que ir embora pra casa e o pessoal que não trabalha com energia tem que fazer, né? Pra poder ver a energia pra eles trabalharem. Foi só um susto, ninguém ficou feliz. Não, graças a Deus ninguém ficou feliz. Nós chegamos no Colocal, fizemos logo o isolamento, né? Junto com o pessoal aqui da Justiça do Trabalho também, que isolou a área também, muito com a gente. Fechamos o trânsito, né? Na parte da Guarda Municipal. Isolamos a área e afastamos as pessoas da área onde estava em risco, né? Aí pra poder esperar as equipes chegarem. Chegou a Equatorial, já chegou o Corpo de Bombeiro também, né? Quantos foram os prejuízos? Quantos carros foram? Nós tivemos cinco carros aqui, cinco veículos com prejuízo. Esses cinco são três veículos, uma moto e dois trailers. Agora, toda a região tá sem energia por aqui? É, toda a região tá sem energia. Inclusive, o dano foi muito alto, muito grande mesmo. O dano muito grande? Foram três cortes aí que arriou aqui, só na parte que está, que se encontra aqui. Agora, a informação que eu recebi é que aqui no DRT tinha uma pessoa que tava no elevador no momento. Isso, tava no elevador e graças a Deus a equipe, quando acionamos também, a equipe que faz a manutenção do elevador e conseguiu tirar as pessoas que tava no elevador. Lamentava a situação, lamentava, infelizmente. Verificar aí o caso do estado em que a árvore tava, né? Verificar o que pode ser feito, né? Pra ver se a prefeitura responde por esse infortunio, né? Tá, mas que próximo quando aconteceu? O próximo, no caso. Aí, fui avisado por amigos. Tá. Situação do treino. Tchau.